Pode ver esse Snake, né? Sabe quem te mandou uma pergunta aqui? Certo. O próprio Dexter. Olha o que foi mesmo. Manda. E aí em áudio, hein? Da hora. Dexter, mano. Dexter que do nada às vezes me liga. Do nada. E aí, titio, tá suave? Eu falei, mano, eu tava. Tô preocupado agora, o que aconteceu? Aí ele falou assim, só pra saber se você tá bem. A gente tem esse ar, a gente tem esse ar mesmo. Eu já me liguei, a gente tem uma geração que tem esse ar, meio de fanático religioso. Essa coisa é meio fanático, mano. Morou? Então eu dou uma vigiada também. Ele é um pouco isso também. É muita devoção à causa, tá ligado? Calma, viado. É, a gente é assim. Eu tô questionando esse meu lado fanático. E que às vezes pode passar do ponto em situações que era necessário mais equilíbrio. Vou pôr o áudio dele aqui, pra você ouvir. Que eu falei assim, mano, o dia tão esperado chegou. Dexter, manda uma pergunta pro seu amigo aí. Ele falou, mano, na hora. Salve, salve, mano, Brau. Meu parceiro, meu irmão. Tamo junto. É uma honra ter você como meu amigo, como meu parceiro, né? Antes de mais nada, eu queria dizer isso. Ter você como meu professor, que me ensinou milhares de coisas, tá ligado? A gente sabe aí, a gente se fala muito, né, irmão? A gente sabe o carinho, o amor, o respeito que a gente tem um pelo outro. Sabemos também o amor, o carinho que a gente tem pela nossa música, pela causa, pelos nossos irmãos, nossas irmãs. Enfim, queria saber de você o que você pensa, como você se sente sabendo que a sua música tem esse papel na vida das pessoas. de ajudá-las, de fazer com que elas trilhem uma caminhada diferenciada, tá ligado? Por muitas vezes. Aconteceu isso comigo e continua acontecendo com milhares de pessoas. Como você se sente sabendo que a sua arte desenvolve esse papel? Tamo junto. Valeu, Mítico. Valeu, Egão. Tamo junto. Sucesso pra vocês. Parabéns e vamos que vamos. Um abraço. Dexter aqui. Da hora. Ele tem essa visão, né? Não, usa esse. Usa esse que eu vou... O outro também. Vou ter orelhado. Irmão, usa esse, hein? Eu vou usar esse. Usa esse. Se liga. Então, eu me sinto como lisonjeado, né? Ele fala sempre isso. Eu tenho questionamentos a respeito de mim mesmo e da minha eficiência. Eu sempre tive essa cobrança, auto-cobrança comigo mesmo. Então, eu sou desconfiado de... de elogios, de fitas e pá. E... Mas ele sempre falou essas coisas pra mim, porque eu sou professor dele e tal. Mas, mano, o cara é um ótimo aluno, né? Então... Suave. É... Você não sabe lidar com elogios, bro? É, talvez não. Eu fico meio desconcertado, né? Nossa, então você fica desconcertado muito. Não, é. Fico meio bobado. Porque sempre a galera cola em você e me enxergia. Não, é. Aí fica com cara de... Cara de... Tem gente que não gosta da cara que faz, né? Não, você ficou, tipo assim... Feliz. Dá pra perceber que você tá feliz, mas... Sem jeito. Sem jeito, porque... É como se você... Como eu posso te dizer isso? Como se você não... Tipo assim, não, pô. O Dexter é muito bom por conta dele. Não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho... Não, eu tenho influência na carreira dele. Sim, isso tem. Não é que eu sou professor, eu tenho influência. Pô, o Dexter... Eu, quando ele tava lá no final da fila, eu botava ele em primeiro lugar pra entrar e cantar. Os pessoal queriam matar a nós, mano. Então os caras... Então devia uma hora o Dexter ser odiado. Não, os caras tinham ciúme. Tinha ciúme. Tinha ciúme. Tinha a cara que andava comigo que tinha ciúme. Ciúme, tratava ele até mal. Com ciúme. Pô, fulano não vai com a minha cara. Não é. A ciúme, porque eu... Moro, é assim que eu sou. Então nós tínhamos uma coletividade. O cara pegava... Ele foi um cara sempre assim. Nos piores momentos, nas piores crises, o Dexter tava com a roupa novinha, tinha acabado de mandar fazer o boné, a jaqueta e a camisa. Outros caras tavam acabados. Ele impecável. Ele sempre pronto pro próximo. Isso admirava. E eu era assim também. Nos momentos de crise é que eu deixava meu terreno fértil. Eu sempre elogiei ele por essa característica dele. De não deixar bater. Sabe, meus piores... A dificuldade faz parte da vida. Então não é isso que ia atrapalhar a nós. Eu acho bom isso, legal. Isso acho que fez ele chegar até aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí